Acompanhado de 40 delegados da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em uma ação solidária, o secretário Roger deixou então a Casa Civil dirigindo-se para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em cumprimento às determinações do desembargador Orlando Perri e logo depois ele seguiu para uma audiência no Fórum da Comarca de Cuiabá. Aqui ele passou por uma audiência de admoestação que dá a ele uma liberdade vigiada com o uso de tornozeleira. Agora depois dessa audiência de admoestação ele sai com a tornozeleira? Então isso tudo vai ficar por conta da doutora Ana Cristina. A decisão do doutor Orlando Perri já vazou na imprensa e é daquele jeito lá mesmo que foi dado cumprimento. Foram surpreendidos com essa decisão, senhores delegados? Provavelmente ela não, porque se ele decidiu dessa forma ela tinha conhecimento, mas é só ela que vai poder dizer alguma coisa. O secretário já saiu, já aconteceu audiência? Ele está lá ainda, o presidente do sindicato está lá com ele está sendo garantido todos os direitos e prerrogativas dele. O delegado já tem tido, bastante delegados, servidores da secretaria aqui embaixo, no fora, acompanhando tudo. Presença dos delegados, 40 da polícia judiciária? Eles estavam num curso chamado curso superior de polícia, são todos da mesma turma, são colegas, alguns são amigos e isso é bastante natural, que amigos e colegas prestem solidariedade. Dr. Fábio Stringheta falando aqui, logo aqui na saída, e nós estamos acompanhando todos esses detalhes aqui para o resumo do dia, momento em que pegamos toda a movimentação numa exclusividade na saída aqui da 11ª Sala da Justiça do Fórum da Comarca de Cuiabá. Ouça o que disse a doutora Ana Cristina Feldner, responsável pela condução das investigações do inquérito dos grampos aqui no estado de Mato Grosso, e a doutora Ana Cristina foi também responsável pela busca e apreensão que foram realizadas na sede da Secretaria de Segurança Pública do estado. Considimos dar o cumprimento ao mandado de busca, né, o que é que pesa contra o secretário, delegada? A senhora pode falar? As investigações são em sigilo, nós vamos respeitar a decisão judicial. Não vou manifestar nada sobre a investigação no momento, tá bom? Acompanhe agora o que disse o secretário Roger Jarbas, que disse que não tinha conhecimento desse fato. Pela verdade, eu nunca acompanhei as investigações, né? Ainda mais... O senhor nega ter a obstrução? Mas eu vou negar o quê? Eu não sei o quê nos autos? Eu preciso olhar, né? Sobre a delegada, sobre o trabalho da delegada Ana Cristina, o que o senhor quer dizer? Tchau! 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 Obrigado.